Ver o sol nascer me lembrou De um mundo feliz Que eu deixei pra trás E preciso retomar Família, amigos, amor Vi o mundo se esquecer de mim Quando o som se faz silêncio Pode alguém ser feliz Como espinhos machucando a alma Sentimentos que só tendem a crescer De que vale o meu dinheiro Tenho quase tudo Se eu não sei sorrir Ah, eu não tenho nada De que vale o mundo inteiro Se estou sozinho aqui Agora eu entendo Sei o quanto eu errei Preciso retornar Voltar para o meu mundo De que vale o meu tesouro No fundo do mar No fundo do mar Quando o som se faz silêncio Pode alguém ser feliz Como espinhos machucando a alma Sentimentos que só tendem a crescer De que vale o meu dinheiro De que vale o meu dinheiro Tenho quase tudo Se eu não sei sorrir Ah, eu não tenho nada De que vale o meu dinheiro Se estou sozinho aqui Agora eu entendo Agora eu entendo O mundo se esqueceu de mim Preciso retornar Voltar para o meu mundo De que vale o meu tesouro No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar